Olá amores, sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal e vamos para mais uma aulinha, né? E hoje eu trago para vocês mais uma aulinha aí da nossa ganache cake. Gente, essa ganache que eu vou utilizar aqui é a ganache com chantilly e para mim, na minha opinião, é uma das melhores, tá? Melhor que ela é só uma outra ganache que eu desenvolvi uma receita que vai estar disponível no nosso curso, tá gente? Gente, mas essa ganache com chantilly aqui, ela é perfeita, ela é maravilhosa, tá? Então, eu vou deixar o link aqui para vocês do vídeo, né? Ensinando a fazer essa ganache com chantilly, tá? Hoje eu vou fazer aí, gente, um bolinho de dois andares, porém, o andar menor vai ser fake, tá? E eu quero que vocês sempre prestem atenção no vídeo aqui, se vocês quiserem todas as informações, tá? Porque, às vezes, as pessoas não prestam atenção no vídeo, pulam o vídeo e ficam fazendo perguntas que eu respondi aqui no vídeo, tá bom? Quando o vídeo não for narrado, quando o vídeo for só com música, as informações sobre o bolo que eu estou fazendo, fica sempre passando todas aqui na tela, tá? Então, é isso daí, gente. Gente, aí eu tenho meu bolo de 20 centímetros de diâmetro, ele tá com aproximadamente aí uns 12 de altura, ok? Então, eu fiz a primeira camada ali no meu bolo, a pré-silagem, né? E agora, a gente vai fazer a camada definitiva. E pra fazer a camada definitiva, eu vou aplicar com a manga. Então, eu preciso estar com a minha ganache nesse ponto aí que vocês estão vendo, tá? Porque se ela estiver muito molinha, ela acaba, você vai aplicando e ela vai baixando, né? Então, fica aí irregular no bolo, tá? Tava bem frio, né? Tá bem frio aqui na minha cidade. Então, eu tive um pouquinho de dificuldade aí pra trabalhar com a ganache. Mas, essa ganache, como ela é maravilhosa, né? Então, deu tudo certo. Enquanto eu vou aplicando aí, eu já quero falar pra vocês. Você que tem interesse em adquirir a apostila e o certificado do nosso curso, que tem disponível gratuito aqui no YouTube pra vocês, é só vocês entrarem em contato com o número, né? O link do WhatsApp que fica aqui na descrição dos vídeos, tá? Aí, é só você entrar em contato e vocês estarem adquirindo o apostila e o certificado de vocês, ok? Então, é isso daí, amores. Aí, eu tô alisando agora, gente, essa espátula de nox é muito maravilhosa. Elas não são muito caras, né? E pra trabalhar com a ganache, elas são perfeitas, tá, gente? Bem melhor do que a espátula plástica, tá? São maravilhosas, principalmente pra você que não tem condições de disponibilizar um secador aí só pra você trabalhar na cozinha, né? Comprar um, ou você não tem soprador, você pode tá aquecendo a sua espátula, né? Na água quente ali e ir trabalhando na ganache, que vai dar super certo, tá? Ela é muito maravilhosa. Então, aí eu tô fazendo a raspagenzinha do meu bolo. Eu não dei muita atenção ali pro centro, porque eu vou sobrepor um bolinho fake em cima, tá? E o outro bolinho que eu vou utilizar vai ser o aro 15. A cliente, ela queria esse bolinho... Ela não queria um bolo muito grande, mas ela queria um bolinho de dois andares, tá? Então, sempre que a cliente precisa de bolos com mais andares, um ou mais andares... E ela precisa de um bolo pequeno, a gente sempre coloca bolo fake junto, ok? E aí eu tô dando uma aquecida na nossa ganache. Gente, eu tô utilizando esse secador. Esse secador, como muitas pessoas já viram, eu comprei ele e eu só uso ele na cozinha. Eu comprei exclusivamente pra mim trabalhar com isso, tá? Então, não adianta ficar criticando aí que não pode utilizar. Ele tem a mesma função que o soprador térmico, tá? Tanto ele quanto o soprador térmico, se você usa pra bolos, né? Pra fazer algo que vai ser consumido, né? Então, tem que ser exclusivo só pra cozinha de vocês. Você não pode tá usando aí, usando em outro lugar. Então, eu passei a primeira espátula ali, não gostei do efeito, tá? Eu alisei ele novamente e tô fazendo aí, ó, com a espátula, a mini espátula lisa. Vocês podem fazer com a quininha da espátula também, tá? E o bom da ganache é isso, que ela nos permite corrigir os erros, né? Se você fez alguma coisa que não gostou, é só você aquecer e alisar novamente, tá? Então, raspar é muito maravilhosa. Gente, pra mim, na minha opinião, é uma das melhores coberturas. Porque vocês têm muita segurança, né? Em dar o seu bolo, o bolo pro seu cliente levar pra casa, né? É um bolo que fica seguro, um bolo que fica estruturado. É muito maravilhoso, né? É claro que tem que ter toda uma combinação de massa, recheio, calda, tá? Então, pra sobrepor o meu bolinho, eu coloquei só um caninho no meio ali mesmo, só por desencargo de consciência mesmo, né? Porque o bolinho era feio, que não tinha peso, né? E como o bolo é blindado com a ganache, ele já tem uma firmeza, né? Então, só pra não correr o... Só por desencargo de consciência mesmo, tá? Eu tô utilizando essa forma embaixo do meu prato, porque esse meu prato, ele é um prato de pedestal, tá? Só que eu tirei a parte dele pra mim poder decorar o bolo e eu vou colocar depois, e vocês vão ver aí no final. Esse bolo, gente, ele serve 25 pessoas, 27 pessoas por aí, tá? Como tem a cobertura de ganache. O valor desse bolo, gente, fica é 235 reais, né? Isso é sugestão de valor, vai ficar a teu critério, tá? Conforme que você paga aí nos teus insumos na tua região. E aí, eu tô utilizando, gente, uma cordinha de sisal. Coloquei ali dois galhinhos de folhinha artificial, tá? E tô amarrando ali com a cordinha de sisal. E eu vou colocar também, sobrepor aí em cima, um manjinho, gente, que eu fiz de pasta americana, tá? Aí, pra fazer o nome, eu marquei. Vocês podem escrever à mão livre, ou você pode usar o marcadorzinho de letra. Eu usei o marcadorzinho de letra, né? E tô pintando com um pozinho pra decoração e álcool de cereal, tá? Fica muito bacana fazer esse trabalho. A gente consegue fazer isso em bolos de ganache, em bolo de pasta americana, né? E até mesmo em bolo de chantininho, né? Só que daí você vai ter que fazer a escrita com chantininho mesmo, né? Um biquinho perlé bem fininho. E é isso daí, gente. Olha que lindo que tá ficando, né? Ficou super maravilhoso. Eu super amei. Ele ficou uma mistura, assim, delicada com uma mistura rústica no bolinho. E ficou muito bonito. O anjinho que eu utilizei pra sobrepor em cima desse bolo, gente. Eu não mostrei pra vocês porque eu estava bem na pressa esse bolo. A cliente vinha buscar às 11 horas da manhã, porque era um bolo de batizado, né? Então, eu não consegui gravar fazendo o anjinho pra vocês. Mas, gente, já tem um vídeo aqui do bolo de batizado que eu fiz o anjinho, tá? Aí, eu tô dando uma amolecidinha ali no ganache do bolo de cima, pro nosso anjinho ficar fixo. Joguei um pozinho pra decoração pérola e ficou lindo, gente. Eu quero mandar um beijo enorme pra todos vocês que são inscritos aqui no canal, todos que assistem os vídeos, compartilham, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Esse daí é o resultado do nosso bolinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui no comentário de onde você está falando, qual cidade, qual país, tá bom? E é isso daí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!